Destaque internacional, o governo russo nega que tenha sobrevoado espaço aéreo da Coreia do Sul. O destaque do repórter Renan Porto. A Rússia negou ter invadido o espaço aéreo sul-coreano. Um comunicado foi emitido pelo Ministério da Defesa do País nessa terça-feira, depois de acusações da Coreia do Sul de que aviões russos teriam sobrevoado o território. De acordo com o comunicado, os aviões do modelo TU-95MS faziam voo de rotina sobre águas do mar japonês, consideradas neutras segundo padrões internacionais. Os militares afirmam que caças coreanas do tipo F-16 se aproximaram das aeronaves fazendo manobras não profissionais e em nenhum momento tentaram se comunicar com a tripulação. Os russos ainda afirmam que se os pilotos tivessem se sentido ameaçados, a resposta não teria demorado. Eles garantem que não foram alvo de fogo de advertência, desmentindo o governo da Coreia do Sul, que alega ter atirado 360 vezes contra os aviões para expulsá-los do território. As autoridades de Seul alegam que o avião russo teria voado sobre as disputadas Ilhas Dokdo. O Japão acusa a Coreia do Sul de ocupar o território ilegalmente. De acordo com o Ministério da Defesa russo, essa não é a primeira vez que pilotos sul-coreanos tentam impedir voos sobre águas neutras.